E olha, em Faxinalzinho, policiais socorreram um comerciante que tentava apagar um incêndio na própria padaria. Esse caso aconteceu na madrugada de domingo, quando a Brigada Militar de Faxinalzinho foi chamada para combater e auxiliar um incêndio em uma padaria na Rua Lido Arnaldo Outramar, na região central do município. No local, os policiais socorreram o proprietário do estabelecimento que estava na cozinha tentando conter o incêndio. Os focos do incêndio foram apagados com o auxílio de extintores trazidos por populares e a área ficou isolada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nonoai foi chamada até o local para realizar uma averiguação da situação. As causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas e, apesar de, por pouco, não foram registrados feridos, mas por muito pouco, graças ao trabalho desses policiais militares que chegaram no momento certo e conseguiram auxiliar e socorrerem, na verdade, e auxiliar nesse combate a incêndio.